Olá pessoal do canal Kim Planta Cora. O vídeo de hoje eu só quero mostrar o meu pé de pimenta. Olha como essas pimentas são bonitas, mas também são ardidas. Eu plantei dentro de uma bacia e agora já tenho várias pimentinhas. Tem umas que já tá boa pra colher. Eu não recomendo ninguém comer pimenta que prejudica muito a saúde. Mas elas estão bonitas. No próximo vídeo eu quero mostrar as abóboras gigantes. Eu recomendo vocês assistirem para ver como vale a pena você comer um pedaço de terra. Sempre vai colher alguma coisa. Então ativa as notificações e deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.